O que é que tem neste forro? A diferença é um forró de oito baixos no salão da casa grande, nos tentem do Araripi É a zoada do chiado, da chinela, o suor no pinga-ping e a moça da Gandaiá A diferença é um forró de oito baixos no salão da casa grande, nos tentem do Araripi É a zoada do chiado, da chinela, o suor no pinga-ping e a moça da Gandaiá O que é que tem neste forro? É a zoada do chiado, da chinela, o suor no pinga-ping e a moça da Gandaiá O que é que tem neste forro? 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 O que é que tem neste forro?